Fala pessoal, Xavier, aqui é a PQRB, tô fazendo um vlogão, hoje meu dia tá bem corrido, então tô filmando alguma coisa pra vocês, eu tô aqui na estação do Butantan, uma estação bem perto do Instituto Butantan, são 9 horas da manhã, já fiz exame, já peguei a Raposo toda parada, vou sair daqui, já vou pra a estação Faria Lima e também fazer algumas coisas por lá. Vou gravar pra vocês, ainda tenho reunião e vou mostrar o meu EDC que eu tô levando pra vocês, quando eu sentar, parar, e aí vou falar direitinho. Mas aquilo que eu falei pra vocês de ter reduzido, muito bom, tá ficando bem leve, tá fácil de carregar, tá joia. Então é isso, vamos pra correria, né, correria é sempre bom, né, ter essa correria aí do dia a dia, então é bacana. E é isso pessoal, vocês vão comigo hoje, né, já parei também no lugar aqui que eu precisei comprar pastas, porque o doutor consulta estava sem pasta. Fiz exame, às vezes não tinha pasta, não tinha envelope, não tinha nada. Então, precisei comprar. Pagar caro ainda, né, mas enfim, né, precisando é o que tem pra hoje. Mas, vamos, vamos junto aí, que hoje o dia tá bem corrido, e tem muita coisa, e eu vou mostrar meu EDC pra vocês. E nessa estação aqui, pessoal, também tem aquele lance do guarda-chuva aqui, ó, que eu já falei pra vocês, que é a longa guarda-chuva aqui, ó. Guarda-chuvas, grátis por 24 horas, e aqui tá o preço, ó. Então, 24 horas é grátis, mais 24, 2 reais, mais 24, mais 2 reais, e após 34 reais, o guarda-chuva é seu. Então, tem aqui na estação também, ó, a máquina de guarda-chuva. Então, é bom que se esquecer qualquer coisa, tiver com outra pessoa que não tá com guarda-chuva, isso aqui é uma boa opção aqui, ó, pra usar aí. Então, é uma dica importante aí, pra quem vem pra São Paulo, esqueceu agora a chuva, as estações tem essas máquinas aqui, e ajuda bastante aí. E simbora, meu povo. E simbora, pra outra estação. Até que tá vazio aqui, então, tá ótimo. Achei que estaria mais gente aqui. Eu tô usando um, um outro microfone, que eu não quis trazer muita, muita coisa pra gravação. Espero que estejam, que vocês estejam me ouvindo bem. Então, simbora, pra, o outro metrô. Bom, já passei, a roleta, e aqui no metrô de São Paulo, você pode pagar, de três formas. Ou você compra o bilhete, na bilheteria, ou você, tem o cartão, né, o vale de transporte daqui, que você pode recarregar, ou você, tem o aplicativo, é, top. Que aí você recarrega o seu celular mesmo, pode andar de metrô, ônibus, bem simples, bem prático, bem rápido. Então, eu aconselho a todo mundo, via pra São Paulo, instale esse aplicativo, eu não tô ganhando nada, não tô patrocinado nada, mas é um aplicativo que eu uso no meu dia a dia. E eu, eu saí, eu saí, dessa estação aqui, agora eu estou, nessa aqui, e eu estou indo, para, esta aqui, Faria Lima. Na Faria Lima, eu vou andar, e vou caminhar bastante ainda, pra chegar, aonde eu tenho que chegar. Mas você vê, São Paulo tem, muitas linhas de metrô, muitas estações, então é bem fácil de andar, bem fácil aqui, se deslocar, e tem muita coisa perto, dessas estações, então é bem bacana isso. E se embora, meu povo, se embora, pra não chegar atrasado, a gente fica enrolando, mas a gente chega atrasado. Aqui, São Paulo tem uma coisa, se você vai andar de metrô, lembra, se você não está com pressa, fica à direita, e deixar à esquerda, para o pessoal, que está com pressa, para o pessoal, que quer passar. Então, lembre-se disso, que não terá problema. Porque hoje, agora, se o horário de estação já está vazia, está mais tranquilo, mas, em horário, de pico mesmo, a galera fica meio brava mesmo. A galera não, não entende muito não, mesmo que é de fora. Então, se você é de fora, já sabe, o principal, fica à direita, se você não estiver com pressa, e deixa o pessoal da esquerda passar, que aqui é tudo correndo. E se embora, eu ainda não comi nada, estava pensando em pegar um pão de queijo, alguma coisa, acho que eu vou passar primeiro, a ódio eu tenho que passar, e depois eu, vou como alguma coisa. São Paulo, assim, é corrido. Correndo. Acabou de chegar o metrô, mas, eu vou pegar o outro, que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Então, não vou pegar esse, vou pegar o outro, que eu quero mostrar para vocês, algo que é bem bacana, e da tempo. Geralmente aqui, é rapidão, o tempo. E aí, lá, se você não faz parte desses grupos, escolha as escadas. Obrigado. E pessoal, aqui na Estação da Liga Amarela tem sempre esses painéis aqui, essas TVs, que falam o tempo que vai levar para chegar no próximo metrô, como é que estão as linhas, a lotação do vagão. Então você consegue acompanhar por esses monitores aqui a situação do trem e a situação do metrô. É bem bacana, então tem vários aqui, então dá para acompanhar tudo por eles. Bom pessoal, já cheguei aqui na Estação de Chino, que eu estava vindo. É rapidão, o metrô aqui é muito rápido, na Faria Lima. E agora eu vou andar mais um bocado. Eu vou para o lado da Rua Butantã aqui, que vai ter uma caminhada. E aí pessoal, eu vou ter que andar bastante para chegar onde eu tenho que chegar. E aí eu vou mostrando para vocês aí no decorrer. Aqui é tudo muito rápido, o metrô é bom, que agiliza. Se eu fosse fazer tudo que eu fiz hoje de carro, eu estaria parado ainda a 1km na minha casa. Então, o metrô é uma solução aqui muito rápida e segura também. O metrô aqui em São Paulo é bem seguro. Então, por isso eu prefiro estar sempre de metrô. Pelo fato da rapidez e da segurança. Hoje esfriou, mas enfim, não tem o que fazer em São Paulo. Até ontem estava sol e eu não tinha que sair esse horário. Hoje está frio e eu tenho que sair. Mas enfim, em São Paulo é assim, não tem muito o que fazer. Mas é isso, tem que conviver com isso. Já cheguei aqui na Faria Lima, na Faria Lima, para ir para outro lugar. E eu vou mostrando para vocês no decorrer do dia. Como eu falei, eu vou mostrar o EDC mais para frente, que eu vou sentar no lugar aqui perto, para poder mostrar com calma para vocês. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 COMPRITO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL de Pinheiros já fui fazer muita coisa como vocês viram eu vou mostrar um pouco do meu EDC para vocês tá meu porta cartões bem simples minimalista os meus comprimidos e a minha lanterna claro que não podia faltar né daqui eu vou sempre vai que acabar luz acontece alguma coisa então tá sempre aqui meu álcool é sempre importante ainda mais vai fazer exame vai nesses lugares álcool é sempre importante né o meu em verdade que o meu GECO estou em BTI estou com o spray de autodefesa da STANTATICAL CP25 com meu powerbank e minha companheira aqui mochila da BR-Force então é isso que eu tô trazendo que eu tô usando né hoje foi muito corrido está sendo muito corrido e saindo daqui eu vou ver se eu paro algum lugar para comer eu estou com fome sair cedo não comi nada achei que ia chegar atrasado em função que tava falando que tava tendo uma paralisação de ônibus uma coisa assim e aí né pô raposo vai estar parado vai estar parado sair cedo graças a Deus deu tudo certo cheguei antes do compromisso que eu tinha fui atendido mais cedo e agora já estou por aqui vou pegar o metrô vou voltar para onde eu de onde eu vim na e hoje tem uma reunião importante aí também e é isso pessoal a correria da cidade é essa né não é todo dia que para mim é assim essa rotina mas né a esses últimos dias tem sido e esse é um vlogão falei vou gravar um vlogão aí para ver se fica bom para ver se vocês gostam desse tipo de de conteúdo eu tô usando outro microfone tô tentando otimizar o máximo o meu equipamento para que seja fácil de montar e desmontar e poder usar na rua tal de maneira que não perca muito tempo né e é isso pessoal então aquela coisa você tá gostando se você gosta desse tipo de conteúdo já deixa aqui ao seu comentário se você tá gostando do meu canal é do meu conteúdo já sabe curta compartilhe comente que é muito importante ajuda muito me siga lá no instagram também que é muito importante e é isso vou ficando por aqui é um grande abraço para vocês até o próximo vídeo TKS um abraço tchau tchau tchau